No BBB, eu posso afirmar que não teve uma coisa que não aconteceu comigo. Eu vivi tudo, de todas as formas, de todas as maneiras e das maneiras mais intensas. Que bom, que bom. Você vai olhar pra trás, pra trajetória toda e fala, caraca, dei tudo de mim. Fui, me joguei naquilo ali e é isso que faz valer a pena. Agora, falando da sua relação com o Vini, vocês tiveram ali alguns atritos, até teve um momento do dedo duro que gerou ali uma situação, mas depois vocês começaram a se aproximar muito até pela sua relação com ele. Como é que você vê a sua relação com ele? Olha, o Vini, eu sempre considerei ele uma pessoa muito importante, especial pra mim. Porque ele chegou, tadinho, se sentindo na última bolachinha, falava, cara, tu é um homem maravilhoso, uma pessoa incrível, tu tem uma luz dentro de ti. Jogue isso pra fora. Aconteceram algumas coisas, acredito que até depois da primeira prova, que ele se sentiu talvez um pouco pressionada por mim, porque aquela era uma prova que eu queria muito ganhar, porque eu já sabia que eu tinha causado impacto. Ali eu já tinha noção disso. Aí eu falei, já causei um impacto, eu preciso me prevenir aqui, não posso ir embora nessa semana. E aí eu fui um pouquinho firme com ele ali na prova, e ali a gente já gerou um afastamento, mas logo depois, quando a gente foi se aproximando novamente, eu achei muito lindo e muito bonito dele falar, Nath, aconteceu isso, 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 mas eu quero te dizer que eu tenho a mesma percepção da mulher que você é. Isso pra mim foi uma das coisas mais marcantes, e eu fiquei muito feliz quando ele ali, até mesmo o paredão que infelizmente ele saiu, ele falou, ó, hoje eu estou saindo sabendo do meu valor. E era uma das principais coisas que eu falava, Vini, sempre lembre do seu valor. Sim. Né, lembra do seu valor, lembra da pessoa incrível e maravilhosa que tu é. Então é isso aí galera, você que está chegando agora, que é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.